Se de noob te envolvente MHrap novamente Eu sou narutinho Te dou um pau no vale do fim Mano a sakura os olha pra mim Meu sensei é o ero sem ninguém Tá ligado só que é mó ruim Se você quiser cê pode vim Ó eu caguei buntinho Sério eu carrego a gurama em mim E o mal do senin Minha bag tá cheia de din Eu sou narutinho Ó o rino tua pirando um lourinho Quando eu for rocaguei Eles não sabem meu nome Remodibliga esse gás Muzo mag e modibliga o meu cão Cris sozinho na bad o terceiro Quase me deixou bazar fã Mas moci nasce tão suede Com o último set não foi mais valão Desde menorzinho nunca tive juízes Mas causava e você sabe Só vandalizava o monumento do rocague Eu roubei o pergaminho Ganhei o justiço chato Pelo que eu não tô sozinho Passa a banda na roupa Eu não sou playboy Eu sou favela Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominado Gata e baio Eu tô certo mano Nunca tô errado Gosto mais é só com noite do que lá vem da tiraca Eu que eu sou narutinho Norima não sou super saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se tentar ganhar de mim Mas acho que o shimuta é do meu time Sente o rap do narutinho Zuma Vai falando da sombra não justiço sucesso O nut já fala que nós é mochado E o ano de morte vem cê tá de blé Essa haku é kawaii de verdade Pô no ramaro tu ainda é moleque tu aprende comigo Pega o rio e torra nesse ice E graça lá no itiraco Outro muletom laranjinha sagaz Deixa o cagagem impressionado Amassa a placa desse kiba mano E desse akamata O Neji não tem saída sabe? Ele tá jurado Vai passar na prova Deus é metido nem sem paz é nada Sem dor de game pra roca que eu dance até agora não E se o tio fica se achando porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser o sasco eu te amasso mano Porque eu tenho Rasengan Chega de ver com a direita no maré Sem na maldade nós invoca o gamabundo E se o cabo tem garagem sabe que perde Já disputa o kakuzu, sené, gang gang Eu tomo seu dinheiro com meu Rasen shuriken Você vai ficar sem pro próximo vai ser o pen Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja velho que nós tem Hoje eu tenho respeito, yeah Ninguém me olha assim Eu sinto que toda aldeia agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no sasco e no vale do fim Sabe por quê? Yeah, yeah, eu sou o narutim Te dou um pau no vale do fim Mano a sakuras olha pra mim Meu sensei é o Ero Senen Tá ligado os ok é mó ruim? Halkage Bunchin Sério, eu carrego a kuramimi Irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din Eu sou o narutim A Hinata pirando loirim 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 Yeah, 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 yeah Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!